Eu ia pegar se a gente fosse agachado, hein? Bom dia Fortnite! Como é que você tá? Hoje eu prometo pra vocês que eu só levanto dessa cadeira aqui quando eu vencer a minha primeira partida. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. E mano, todos os vídeos de Fortnite que eu postei aqui no canal eu morri pro último cara. Exatamente, pessoal. A parada é que eu já ganhei umas 60 a 70 partidas solo no Fortnite. Só que toda vez que eu vou gravar vídeo aqui pro canal de Fortnite eu morro pro último cara, velho. Eu não entendo o que que tá acontecendo. Mas eu acordei hoje disposto e determinado a só levantar a bundinha dessa cadeira aqui quando eu ganhar a minha primeira partida aqui do canal. Então sem mais enrolação, vamos pro Fortnite. Hoje eu vou dar o meu melhor. E eu prometo pra vocês que esse vídeo aqui vai ser a minha vitória. E quando eu ganhar, mano, eu vou gritar tanto, cara. Eu vou gritar tanto porque eu vou quebrar essa maldição de morrer pro último cara no Fortnite. Vamos lá. Maravilha, meus queridos amigos. A gente já tá aqui no Fortnite. E hoje eu vou fazer diferente. Todas as partidas que eu joguei aqui eu tava com a skin do Galaxy. Então eu vou trocar ela. Vou botar aqui a skin do Caveirão, mano. Eu tô com pouca skin ainda. Eu comecei a comprar skin agora. Antes eu não ligava pra muita coisa. Mas agora eu vou usar o Caveirão dessa partida aqui porque eu tô confiante que ele vai me ajudar. Espero que o Caveirão me abençoe e que dê tudo certo. Porque eu literalmente não aguento mais perder nesse jogo, mano. Todas as partidas que eu postei aqui no meu canal, eu morri pro último cara, velho. Isso é muito triste. Eu não aguento mais até tirar essa maldição de mim aqui porque, meu Deus do céu, isso chega pra mim. Hoje a gente vai tentar vencer e eu só levanto minha mão dessa cadeirinha aqui quando eu trazer uma partida que eu ganhe aqui pro canal. Bora lá então, galera. A partida acabou de começar. E agora a gente precisa ter muito foco, muita concentração se a gente quiser ganhar essa partida aqui. Eu vou falar pra vocês que tá difícil. Eu não aguento mais. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já falei isso aqui que eu tô falando nesse exato momento agora. Eu já morri, sei lá, umas 20, 30 vezes. E pior que eu tô tentando isso aqui tem muito tempo, mano. Eu não aguento mais. Já dei soco em parede, já dei soco em mesa, já dei rage de toda maneira que você imaginar. Mas, mesmo assim, eu tô tentando, mano. Então, por favor, clica no gostei. Vamos chegar nesse vídeo a 100 mil likes pelo meu esforço, pelo menos. Tá difícil. Se você tá vendo essa partida aqui, porque provavelmente eu ganhei, velho. Peguei uma... Não consigo matar alguém aqui. Põe 1. Então tá, já peguei aqui o de 1 sem problema. Agora a gente precisa concentrar, galera. Opa, nem vi que eu tava com mini, velho. Fama, show. Beleza. Então tá, velho. Tomara a Deus que seja essa partida. Deus, por favor, me abençoa pra que seja essa partida, velho. Eu não aguento mais. Se eu ganhar essa partida aqui, eu vou ficar sem jogar Fortnite por pelo menos 2 dias. Não que eu tenho que gravar, né? Mas, mano... Não tô ligado, velho. Tô estressado. Se eu ganhar essa partida aqui, eu vou ficar tão feliz, mano. Mas eu vou ficar tão feliz. Eu não faço ideia, velho. Vai ter que ser que eu ganhe na Mega Sena. O problema é pra vocês, velho. Então assiste esse vídeo até o final e comemora comigo, velho. Belezinha. O problema é que a gente não tem uma 12. E ganhar esse jogo aqui sem 12 é só um pouquinho difícil, galera. Mas nem tanto. Será que eu posso ter uma 12? Fortnite. Isso não é pedir muito. Obrigado, Fortnite. Não. Matei! O jogo travou. Matei. Graças a Deus, mano. Tô bem feliz, velho. Mas provavelmente eu vou morrer. Provavelmente vocês vão voltar a ver esse vídeo aqui porque eu vou morrer. Eu tenho que ficar esperto aqui. Opa! Olha. Você morreu, velho. E morreu. Olha, eu desisto. Eu não vou falar tudo que eu já falei um bilhão de vezes de novo. Eu vou botar o começo desse vídeo aqui. Mesmo que eu tenha morrido, eu vou colocar. Eu não vou ficar repetindo toda hora a mesma coisa. Na verdade eu fiquei durante umas 3 horas falando a mesma coisa. Agora sim, eu vou ganhar essa partida, velho. Por quê? Porque eu não consigo vencer. É eu ganhar. Uma só. Uma. Meu Deus, velho. O problema é que quando eu desligo a câmera eu ganho, velho. Esse é o problema. Meu Deus, velho. Ah, eu tô bravo também, mano. Ah, meu Deus, velho. Quem já deu Rage no Fortnite, clica pra eu não gostei pra eu saber aí embaixo. Não é possível. E olha o drop também. Eu caí igual um Gol, velho. Eu caí igual um... Ah, mano. Eu vou falar pra lavando esse vídeo, velho. Não vou, não. Eu vou me controlar, velho. Eu vou me segurar porque tá complicado, velho. Tá difícil, mas... A gente não desist... Eu, na verdade, eu já desisti. Literalmente por vocês que eu faço isso aqui, velho. Por mim, eu já tinha quebrado esse computador no meio. Eu ganhei uma 12. Olha, travou. Obrigado por voltar. É isso aí. Vai me deixar mais feliz ainda, velho. Sabe por que tá travando? É de tanto eu jogar o notebook que tá quente pra caceta, mano. Uma mini? Obrigado, mini. Obrigado. Vamos descer mais pra baixo? Tem. Vocês acham que é fácil ser youtuber? Ha! O problema é que se eu morrer, eu vou ter que repetir tudo isso aqui de novo. Não adiantou nada. Ai, ai. Eu tô bem tiltado nessa partida, hein, galera. Me aguentem. Vocês vão ouvir eu reclamar pra caramba. Olha, eu já morri de tudo que eu tive que você imaginar. Eu já morri pra bazuca. Um bilhão de vezes. Na verdade, o maior que eu morrer foi pra bazuca mesmo. Mano, olha, eu não ia querer me gabar, mas eu jogo direito, velho. Eu jogo direito a partida, o jogo. Entendeu? Poxa, eu consigo... Eu não sou um completo noob. Eu consigo jogar. Eu dou umas balas legais, mas eu morro toda hora. Vocês também tem esses dias que vocês estão perdendo toda a partida? Olha, tem um cara lá na frente. Eu vou matar ele de sniper, entendeu? Tá! Não, não, não. Não, 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 não. Ah! Deu com o ferro, velho. Essa arma não dá, velho. Double barrel é um perigo, mano. Eu vou... Não, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Se eu morrer, eu vou postar os jeitos que eu estou morrendo pra vocês entenderem. A maioria das vezes... Não, é culpa minha. Pra vocês entenderem, a última partida eu estava com 12. E os no começo. E eu morri... Eu morri por quê? Porque o meu notebook tragou. Não, não. Ah, não. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A dimensão. A dimensão do problema. E aí vai. Toma, bazuquira. Não, não. Tô aqui de volta. Vamos tentar mais uma vez. Eu sou brasileiro. Não desisto. Eu tô quase desistindo na verdade. Já tentei 385 milhões de vezes, mas eu só morro de jeito burro. Eu só morro de um jeito burro. Eu vou postar esse vídeo de qualquer jeito. Vou fazer uma compilação de só eu morrendo para vocês entenderem a minha dificuldade de conseguir vencer uma partida. Olha só, vai acontecer exatamente assim. Eu vou desligar a câmera, colocar a bateria para carregar, vou jogar e vou ganhar. Vocês duvidam? Eu vou postar no final desse vídeo para vocês verem. Ai, mano. Olha, eu mereço, viu? Pump azul, ótimo. Double Barrel, nossa. Eu vi uma mini aqui agora e eu já vou sair com o chão para pegar a kill. Ó, eu vou morrer por esse cara de bazuca. Escuta o que eu tô falando. Minis! Eu só quero uma mini, velho. Ó. Ó, o cara de bazuca. Passou muito perto. Galera do céu. Não, agora me segurem que eu vou usar essa bazuca aqui, ó, até enjoarem da minha face. Isso, pessoal. Aproveite enquanto vocês estão vivos, hein? O João Caetano da bazuca tá chegando. Tô chegando, hein, pessoal? Olha o que eu vou fazer. Olha que legal. Uou! Falou! Uhul! Agora eu entendo porque o pessoal só joga de bazuca, velho. É tão divertido. Cara, Gabriel, eu não consigo, velho. Não consigo ver você. Você me odeia, por acaso? Não. Hã? Pô, acho que você me odeia. Você viu, ó. Opa, errei. Matei. Aí, ó. Eu peguei e matei ele, Gabriel. Sabe o quanto tempo o teu irmão tá tentando vencer uma partida? Quanto tempo? Tem pelo menos 12 anos. Você exagera ainda. Não estou exagerando quando eu vencer aqui. Uma só? Então dane-se a mini. Cara, olha. Eu já morri de todos os jeitos que você imaginar. Você é ruim? O que você falou? Você é ruim, velho. Eu sou ruim. Sim. Você tem certeza que você está falando isso? Sim. Agora você vai fazer eu provar o contrário pra você. Eu vou ganhar na sua cara, na sua frente. Duvido, sim. Por que você duvida da minha capacidade? Todos os games de jogador pra você carregar. Você está falando isso sério? Sim. Aquele que a gente ganhou aquele dia eu fiz 12 que você fez 6. Isso. Fica me provocando. Fica me provocando que eu já... A gente arredou isso aqui. Mais uma vez que eu posso sair de torres tortas matando todo mundo? Ah, cara. Eu sou melhor que você. Sai fora. É nada. Com certeza eu sou. Hum... Kevin X1? Carinha, você tem noção que você está falando com o João Caetano, velho? Quem é o João Caetano? João Cae Ninja. Já ouviu falar? Está me irritando. Não passa nem longe. Passa nem perto. Ganhou muito a jeito. Agora, se eu morrer... Porque quando o notebook travou, aí é outra história. Ahahahah. Eu errei melhor que o meu outro, pô. Mas o teu fica travando? Sim. Está começando a travar, hein? Olha o soquinho aqui na tela desse notebook seu. Olha o chorinho na boca do João. Gabriel, você está me irritando. É verdade, velho. Se eu morrer, eu vou te xingar. Estou falando sério? Vai, então. Eu quero que você ganhe, então. Eu vou ganhar, velho. Estou te garantindo isso aqui. Vou ganhar e ainda vou xingar você, velho. Se eu ganhar, eu posso te dar um soco? Não. Não? Não. Primeiramente, eu tenho que achar alguém para conseguir jogar. Olha lá na frente. Show de bola. Olha, Gabriel. Esse aqui vai de base, olha. Nossa, eu segui tudo, velho. Não, não. É de vez disso. Uou! Gabriel, você está morto, velho. Não, ele morreu. Ah, não. Double Barrel. E bazuca é fácil, né? Aham, é fácil. Não é fácil, velho. Não é. Aqui é. Eu me cago a zucca e já tiro a metade da vida do cara. É. Estão fazendo isso comigo o tempo todo? Eu vou fazer também. Ah... Tem cara ali... Eita! Vamos pegar aqui o desses dois? Não, vai então. Eu confio, eu confio. Vai. Nossa, o cara pegou meu kill, velho. Esse cara também, esse cara está aí e ela é no banco. E ia pegar se não tivesse agachado, hein? Ah, meu Deus. Ah, não. Não, mano. Por que que eu fui dar a cara, velho? Cara, isso é muito ruim, mano. Que ruim, Gabriel? Isso é muito ruim. Eu não sou ruim, velho. É horrível, cara. Olha isso. Aham, é horrível. É sim. Gabriel, você está me irritando, velho. Mas é verdade, cara. Isso é ruim. Aham, tá bom. Eu sou ruim. Beleza. Melhor que você eu sou com certeza. Não é não. Sou sim. Não. Te provo? Vamos tirar um x1 então. Quando? Logo. Quando você quiser. Não, eu joguei muito mal. Agora eu joguei mal. Não devia ter que não dar mal nesse cara. Você sempre joga mal. É, tua mãe... Beleza então, bonzão. Beleza, vai lá. Vaza daqui, vai. Antes que a gente brigue de verdade aí vai ficar feio o bagulho. Mano, olha só. Eu tentei. Eu dei meu máximo. Agora são meia noite. Tá todo mundo indo dormir aqui em casa. Eu preciso ir pra cama dormir. Preciso deixar todo mundo dormir. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, clica no gostei e se inscreve no canal porque é vídeo novo todo dia. E eu prometo pra vocês que eu vou treinar mais. Vou de algum jeito melhorar nesse jogo e parar de ser tão ruim. É. Enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, falou e tchau.